Meus amigos do SBA, da CRV Brasil, mais um inseminando resultados hoje, quarta-feira, 4h45, dia 15 de 12 de 2021, mais um inseminando resultados para vocês. E hoje, dia mais que especial, em que a CRV Brasil, nesse ano de 2021, está completando 50 anos de Brasil, mais de 148 no mundo. Quer saber mais sobre a CRV Brasil, sobre essa data especial, sobre as nossas soluções, tudo o que a CRV oferece para você? Acesse as nossas redes sociais aqui embaixo, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o nosso YouTube CRV Brasil. E hoje, a gente continua no Leite Europeu com a série Saúde de Vacas. No primeiro episódio do dia 8, vocês viram sobre fertilidade, a gente mostrou os índices de fertilidade na Fazenda Real e três touros espetaculares para esse index. Hoje, a gente vai falar sobre sanidade de cascos. Sanidade de cascos, que é o terceiro maior problema em fazendas leiteiras do mundo, que traz mais descartes, mais de 15% de descartes nas fazendas leiteiras do mundo. E é um desafio enorme para nós no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no programa de hoje. E agora vocês viram com o VT dos 50 anos da CRV. Como fazer um futuro melhor? Na pecuária e na vida, tudo depende do início. De saber focar no que importa. Nutrindo relacionamentos confiáveis. E investindo em tecnologia e conhecimentos únicos, que trazem resultados concretos. Um futuro melhor depende de garra. De nunca parar de evoluir. De gente forte. Como você. Depende da experiência que só uma história de grandes vitórias é capaz de conquistar. Porque só quem melhora o futuro há 50 anos é capaz de revolucionar os próximos. Vamos juntos melhorar o futuro agora. O futuro melhor se faz com tradição. Meus amigos da CRV Brasil, do SBA. Vocês acabaram de ver aí o VT dos 50 anos da CRV Brasil. 50 anos se faz com tradição e os próximos 50 anos se fazem com parceria, confiança e resultados. E nada melhor do que falar de futuro, do que estar aqui, onde estão as fêmeas jovens de um rebanho. Fêmeas jovens são o rebanho e o futuro do produtor. A bezerra de hoje, a nuvilha de hoje, como diria um professor meu lá da UFMG, o professor Lúcio, é a vaca de amanhã. Então aqui é onde você deve cuidar, é onde você deve selecionar, é onde você deve fazer o melhor trabalho. São essas fêmeas aqui, todas essas fêmeas jovens. Toda essa qualidade genética. Porque aqui está o melhor da genética para leite selecionada, está o melhor da genética para sólido selecionada, está o melhor da genética para longevidade selecionada, está o melhor da genética para sanidade de úberes selecionada, está o melhor da genética para sanidade de cascos selecionada, está o melhor da genética para fertilidade selecionada. Aqui está toda a saúde e toda a eficiência do seu rebanho e o produtor. Então cuide muito bem dos seus animais jovens, dê um tratamento diferenciado para os seus animais jovens. Se possível, genotipe seus animais jovens, porque é extremamente importante que a gente também saiba qual a genética deve ficar no rebanho e qual a genética que não deve ficar no rebanho, ou que possa ser vendida com valor agregado para o mercado. Para isso, não existe mágica. Ué, Léo, mas o que a gente faz para selecionar animais jovens? Não tem nenhuma receita, a gente só tem pedigree. Hoje a CRV conta com uma ferramenta extremamente importante, meu amigo produtor, que se chama Herd Optimizer. Herd Optimizer, ele ajuda você, produtor, a selecionar os animais jovens. E aí, só para você ter ideia do que o Herd Optimizer faz, eu vou pedir para que vocês vejam um VT pequeno, que é o Storytelling do Herd Optimizer. São apenas dois minutos. Acompanhem comigo. Dizem que o futuro a Deus pertence, mas o seu Henrique, como todo produtor de visão, nunca se conformou em deixar o futuro do rebanho nas mãos do acaso. Ele sabia que o sucesso só vem para quem assume o controle e que bem ali na sua criação estava tudo o que precisava saber. Muitos potenciais podiam ser explorados, ele só precisava conseguir enxergar quais eram. E foi assim que o seu Henrique encontrou o Herd Optimizer, a avaliação genômica da raça holandesa da CRV. Com essa análise detalhada do genoma dos animais, seu Henrique conseguiu visualizar cada peça, para construir, ele mesmo, as próximas gerações de animais campeões e lucrativos. Com dados confiáveis, passou a controlar com antecedência quais fêmeas deveria investir para recriar e quais descartar. E graças à análise da tendência genômica do rebanho, começou a acompanhar o desempenho produtivo, podendo fazer avaliação entre as gerações. Tendo em mãos as valiosas características sobre produção de leite, saúde, eficiência alimentar e conformação, seu Henrique agora toma decisões certeiras e antecipadas, colhendo resultados com muito mais rapidez. E o retorno desse investimento, mais do que valeu a pena, dobrando seu lucro como sempre soube que era capaz. Agora, não uma, mas todas as vacas do rebanho do seu Henrique atingem seu máximo potencial, sendo dignas do rol da fama da pecuária leiteira. E seu Henrique faz parte do rol de produtores mais bem-sucedidos do Brasil. Esse é o poder de Herd Optimizer. Você constrói agora os animais campeões do futuro. Vocês viram agora o storytelling do Herd Optimizer. O Henrique, o seu Henrique aí, pensando como que ele faria para ter um rebanho futuro melhor, para ter o controle do rebanho dele e construir um futuro diferente para os animais. E aí ele usou o Herd Optimizer, que é a nossa ferramenta de genômica. O Herd Optimizer é muito simples, meu amigo produtor. Ele é uma ferramenta que, através do DNA dos animais, de um pelo da cauda, eu consigo avaliar o DNA e ver, no DNA, se aquele animal é melhor para leite, para sólidos, para uber, para eficiência. E hoje, nosso tema do Inseminando os Resultados, do dia 15 de 12 de 2021, é sanidade casco. Então, também no Herd Optimizer, você vai poder fazer a seleção dos melhores animais para a sanidade de cascos. E aí, Léo, por que sanidade de cascos é tão importante? Primeira coisa, meu amigo produtor, ela está entre os três pilares do índice saúde CRV. Também é uma das três principais causas de descarte de rebanhos leiteiros no mundo. Está aí abaixo de fertilidade, sanidade de uberi, problemas de uberi ou de glândula amara e problemas de cascos. Todo mundo acha que é questão de produção. Ah, produção é o primeiro, não. Produção, quando a gente vai vendo um pouquinho mais dessas vacas holandesas, um pouquinho mais da pecuária leiteira, a gente vê que produção é consequência. É consequência de um trabalho bem feito para a eficiência, de um trabalho bem feito para a saúde, para a sanidade de uberi, para a sanidade de casco e para a fertilidade. O leite vem como consequência. Isso é o trabalho que deve ser feito. E a sanidade de casco é importante porque ela representa um dos três principais índices de descarte. E descarte onera você, produtor. Você perde porque colocar uma nuvilha no lugar de uma vaca descartada é custo, é investimento. Então, quanto menos descarte, melhor é o processo. Por quê? Também consigo fazer uma seleção melhor às minhas fêmeas jovens. Consigo realmente colocar as fêmeas jovens que precisam no rebanho e vender aquelas que eu não preciso do meu rebanho com valor agregado. Então, diminuir as taxas de descarte representa mais dinheiro no seu bolso. Representa menos custo com medicamento, com mão de obra veterinária, que no final das contas vai aumentar a tua margem, produtor. E assim, cascos, a gente sabe que tem um fator manejo. Que fator manejo que é esse? Fazer o casqueamento preventivo, os animais passarem no pé dilúvio, fazer boas instalações com friso nos pisos para não acumular o dejeto, os estercos dos animais que podem atrapalhar nos cascos, causando doença de cascos. Também fazer todo um trabalho de seleção genética. Esses fatores de ambiente, eles têm maior influência, lógico. Mas se a gente esquecer da genética, nunca vamos conseguir ter bons índices de saúde de casco no rebanho, aumentando muito as taxas de descarte e diminuindo a longevidade do teu rebanho, produtor. Então, sanidade de cascos é extremamente importante. A gente tem na CRV, por ano, um controle de mais de 3 milhões de dados de sanidade de cascos. Nos últimos 20 anos, foi feita a seleção por sanidade de cascos. E qual foi o resultado? Uma redução. Preste atenção, amigo produtor. Uma redução de 34% nos índices de mastite clínica na Holanda, só pelo fator genética. Então, a sanidade de cascos te ajuda a ter menos descartes, a ter mais dinheiro no bolso, a ter mais longevidade e a perder menos vacas por causa de mastite clínica. Todo o produtor sabe o quanto que a mastite clínica é sofrível para uma vaca. É uma doença que não é fácil, causada por diferentes tipos de bactérias, mas é aguda, a vaca sofre. Então, não é bom. E aí, o índice de sanidade de cascos ajuda a gente a controlar isso de maneira melhor. Também, a gente correlacionando cascos com mastite. Mas ajuda também nos doenças de cascos, uma laminite, uma dermatite interdigital, né? Tudo isso aí está relacionado também com o índice de sanidade de cascos. Eu relacionei sanidade úbrica com sanidade de cascos porque as duas juntas, no final, vão se relacionar com fertilidade e vão trazer uma saúde melhor para o rebanho seu, produtor. E aí, como eu falei para vocês, o índice de sanidade de cascos, com mais de 20 anos de seleção, também trouxe redução de 21% nos problemas de cascos nos rebanhos da Holanda. Ajudou na redução de 34% nos índices de mastite clínica e subclínica na Holanda, mas também ajudou na redução dos índices de problemas de sanidade de cascos, ou seja, problemas de casco na Holanda. Seja dermatite interdigital, seja sola dupla, seja laminite, o índice de sanidade de cascos ajudou. Consequentemente, vai ter ali mais locomovendo melhor, consequentemente, eles vão buscar alimento com maior facilidade, vão se alimentar melhor, vão produzir mais leite, contribuindo para o seu sistema de produção, meu amigo produtor. Então, sanidade de cascos, índice extremamente importante, mais de 20 anos de seleção na CRV, redução de 21% dos problemas de cascos, laminite, dermatite interdigital, sola dupla, entre outros. O importante também é fazer um manejo bem feito, pé dilúvio, casqueamento preventivo e seleção genética, e aí a gente tem ótimos resultados para a saúde dos cascos, diminuindo aí muito as taxas de descarte nos rebanhos, trazendo mais dinheiro para o seu bolso, produtor. E para complementar o índice de saúde de cascos, que é o nosso assunto de hoje, eu trago três touros, opções aí para vocês espetaculares. Começando com o Pique Parson. Parson, que é um touro nosso dos Estados Unidos, então a nossa genética, todo esse índice, ele foi feito na Holanda, mas nossos touros selecionados nos Estados Unidos, eles também têm a genotipagem na Holanda, e a gente consegue trazer o índice de sanidade de cascos para eles. Isso é um diferencial que só a CRV tem. Nenhuma outra empresa você vai encontrar isso, meu amigo produtor. E o Parson, ele tem aí de sanidade de cascos, 104. Você vai ter uma redução de pelo menos 7% nos problemas de cascos dentro do rebanho, ganhando por volta de quase 100 euros por vaca dentro do rebanho, só reduzindo os problemas de cascos. É muito dinheiro. Quando a gente transforma isso para reais, meu amigo produtor, a gente pode estar falando aí por volta de uma redução de custos de 400 reais em relação aos problemas de cascos dentro do rebanho por vaca aí, que é uma cifra extremamente importante. Além disso, o Parson, ele tem facilidade de parto, pode ser usado em nuvilhas, tem vida produtiva, longevidade, tem redução de CCS, tem leite de 1.402, sólidos, tem uma estatura mediana, também tem profundidade corporal, tem tipo bom, tem uberi bom, pernas muito boas, realmente um touro diferenciado. E para mostrar como o Parson pode ajudar, eu chamo para vocês agora um VT que a gente fez na Fazenda Real com uma fêmea, mostrando quais as características são importantes para levar em consideração quando a gente vai ver os cascos de uma fêmea e como a gente pode agregar, por exemplo, usando o PIC Parson. Acompanhem comigo. E hoje nós continuamos a série Saúde, sobre o índice de saúde da CRV. No dia 8, vocês viram sobre a questão de fertilidade na Fazenda Real. E a gente está aqui de novo para mostrar agora sobre outro índice que compõe o índice de saúde do CRV, que é o índice de saúde de cascos. E o que a gente vê em uma fêmea que é importante para a questão de saúde de cascos? Vocês estão vendo aqui, acabou de passar por mim, uma filha do Indúctor. Essa fêmea está na primeira cria, pessoal. 47 litros de leite. Vocês veem, composto de pernas muito bons, perna vista lateral, perna vista por trás, os cascos, vocês veem que tem uma boa altura de talão, tudo isso é muito importante para que a fêmea tenha um bom aparelho locomotor, mas que também tenha boa saúde de cascos. A gente sabe que a herdabilidade de cascos é baixa, muito mais um manejo, um manejo bem feito, um manejo correto. A gente está mostrando aqui a fêmea no dia a dia dela, ela não está preparada nem nada para vocês verem a realidade das fazendas. E como a genética CRV agrega nisso, então uma fêmea de ótimas pernas vista por trás, bem paralelas, boas pernas vista lateral, não é muito reta também, não é extremamente curva. Isso dá uma boa altura de talão, que é a altura do talão em relação ao solo, o que dá uma boa angulação de cascos. Isso tudo constrói uma fêmea que tem boa saúde de cascos, que tem bons índices de saúde, que vai permanecer mais tempo dentro do rebanho. Pessoal, vocês sabem que problemas de cascos representam o segundo maior motivo de descarte de vacas em fazendas de leite do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Representa mais de 20% dos motivos de descarte. Perde só para a reprodução que está com 30%. E aí, a gente tem no Brasil ainda, muito sistema de pastejo, muito barro, muito sistema de freestyle, isso sobrecarrega o sistema locomotor. E aí, a gente precisa de um índice de cascos ou um índice de saúde que ajude muito. Investindo em sanidade de cascos nos últimos 10 anos, a CRV conseguiu reduzir em mais de 21% os problemas de cascos, os problemas de laminite nos rebanhos da Holanda. O que mostra a confiança dos índices de saúde de casco que a gente tem na CRV. E aí, pessoal, a gente separou essa fêmea mais do que especial. Essa filha do Indúctor, primeira cria, 47 litros de leite, com ótimos, com ótimo composto de casco, ótimas pernas, uma perna mais reta, mais altura de talão, pernas vistas por trás, muito boa, locomoção diferenciada, o que ajuda muito nos índices de saúde de cascos. agora, depois dessa fêmea, fique aí com a gente que a gente vai trazer touros especiais para a saúde de cascos, meus amigos. Então, meus amigos, vocês acabaram de ver um exemplar de vaca que tem ótima sanidade de cascos, porque tem genética CRV, filha do Indúctor, primeira cria, 47 litros de leite, e aí poderia usar o Pic Parson nela tranquilamente, que manteria todo esse estado produtivo dessa fêmea. E continuando os touros nossos que agregam em sanidade de cascos, a gente passa agora para outro exemplar que eu vou pedir para colocar na tela, o Remington, Pic Remington. O Remington que vem aí, meus amigos, com genética A2A2 e bebê. Então, para você que está buscando fazer fêmeas A2A2 no seu rebanho, porque vai vender um leite de melhor digestibilidade no mercado, o Remington é indicado. Também venda por um laticínio que produz queijos e quer ter melhor rendimento industrial. Então, também podemos usar o Remington, porque ele é bebê. Além disso, o Remington tem um score linear extremamente interessante. Não é à toa que é o touro americano mais utilizado na Holanda. Tipo de 1,59, Uber de 1,88, pernas de 0,54. Estatura de 1,5 com 0,93 para a força, 0,93 para a profundidade corporal. Touro de 104 para a sanidade de cascos. Vai reduzir em pelo menos 7% dos problemas de cascos do seu rebanho, meu amigo produtor. E aí, vai te ajudar a economizar muito dinheiro, vai te ajudar a diminuir os índices de descarte, colocando mais leite, porque é 667 libras para leite, com 3,8 de longevidade, DPR, fertilidade positiva. E, além disso, 2,97 para a CCS com sólido dispositivo, o Remington, uma ótima opção para vocês. E para a gente encerrar os touros de hoje, a gente traz um da Holanda também, que é o Rodel, que também está na nossa promoção. Rodel, que também é a 2x2, pessoal, fêmeas, se você quer produzir fêmeas, que produzem o leite melhor de gestibilidade, está aí o Rodel a 2x2. Pedigree muito bom, ele é Chevrolet em Snowfever. Que pedigree espetacular, e Snowfever é um dos melhores touros, touros mais completos que eu já vi na minha história de CRV, nesses 10 anos que eu tenho na CRV. Um dos touros mais completos que fizeram mais fêmeas boas é o Snowfever e ele está no pedigree do Rodel. Todo mundo fica se perguntando, ah, eu utilizei o Bullrock, ah, eu utilizei o Ranger, qual touro poderia substituí-los? Rodel, sem sombra de dúvidas, por quê? 809 para Leite, positivo para Sólidos, 109 para Uber, 107 para Pernas e Pés, estatura mediana com 104 para Força, touro de 375 dias de longevidade, realmente um touro diferenciado. Rodel vai fazer fêmeas desse padrão que vocês estão vendo aqui na Fazenda Real. Fêmeas muito fortes, com abertura de peito, ótimo sistema mamário, produção, ótimos cascos, e vai ajudar você, produtora, ganhar mais dinheiro dentro do seu sistema de produção. Então não perca a oportunidade de adquirir a melhor genética da CRV pela campanha 50 por até 50 que acaba no dia 23 de dezembro. Então corre e garanta já as suas doses do Parson, do Remington e do Rodel. E agora pessoal, finalizando nosso inseminando resultados do leite europeu, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, tem qualquer dúvida, quer saber mais sobre a nossa empresa, quer saber mais sobre os 50 anos da CRV, quer saber mais sobre o leite ZEBUR, sobre o corte ZEBUR, sobre o corte europeu, acesse as nossas redes sociais, vocês estão vendo aqui embaixo, Facebook CRV Brasil, o Instagram da CRV Brasil, o nosso LinkedIn e também nossos contatos de WhatsApp para que você possa entrar em contato com os mais de 300 colaboradores da CRV Brasil a campo. Pessoal, e aí a gente também não deixa de lembrar a vocês que vocês não se esqueçam, campanha dos 50 anos, está chegando o fim, aproveite porque é 50% de desconto em bonificações, então não deixe de adquirir o melhor da genética CRV. E agora para finalizar, eu chamo meu amigo Garcia que vai trazer mais novidades e mais opções para vocês. Boa tarde pessoal, hoje nós vamos falar de um tema mais que especial, vocês puderam acompanhar aí com o nosso amigo Leonardo Maia, nosso gerente de leite europeu, juntamente aí com o Fernando demonstrando aí o quanto é importante a sanidade de casco dentro da pecuária leiteira. Não somente dentro da raça holandesa, mas sim dentro da raça girulando, dentro da raça guzerá, dentro da raça gileiteira, de qualquer raça dentro da pecuária leiteira. Importantíssimo tema sobre sanidade de casco. Nós sabemos aí que o casco é o alicerce para aguentar o peso aí do animal, do animal no seu caminhar, né? Nós temos aí dentro da raça de leiteiro, a raça girolando são raças que é tropical, de clima tropical, que vão buscar os seus alimentos. Aí a maioria das pessoas que trabalham com a raça de leiteiro e também com a raça girolando trabalha num sistema extensivo, semi-extensivo, animal no pastejo, animal também semi-pastejo, tanto um pouco confinado quanto também no pastejo. Então, animais que têm que buscar o seu alimento, animais que têm que caminhar. Então, para o animal se caminhar com boa qualidade, animal que tenha uma boa estrutura tem que ter uma sanidade de casco muito boa. Garcia, então sanidade de casco só estamos falando sobre o casco em si do animal? Não. Sanidade de casco a gente fala sobre aparelho locomotor. Nós falamos de pernas, nós falamos de pés, angulação de jarrete, qualidade desse casco. Isso está extremamente ligado ao todo aparelho locomotivo à sanidade do casco. Quando a gente fala dentro da raça de leiteiro, eu vou mostrar para vocês alguns exemplares dentro da raça de leiteiro que têm aprumos muito corretos. Isso está extremamente ligado a produzir filhas com aprumos corretos que vão facilitar no seu caminhar. Um dos grandes exemplares nós temos dentro da raça de leiteiro é o grande gabarito Ávila. Um touro que nos mostra muita qualidade no seu aparelho locomotor. Um dos principais touros da raça com aprumos anteriores e posteriores muito corretos. Vocês observem no vídeo que estão passando para vocês do grande gabarito no seu caminhar. É um touro que tem uma qualidade de aprumos tanto das suas mãos quanto das suas pernas de muita qualidade. Um touro muito correto, tanto de angulação de jarrete, também de angulação de casco, de pernas. Um touro que caminha muito fácil. Isso vem passando muito para as suas filhas. Um touro com muita estrutura, com muita força leiteira, tanto de linha de dorso, garupa, quando a gente observa num ponto muito importante que é aparelho locomotor tanto do anterior quanto do seu posterior de muita qualidade. Outro grande exemplar dentro da nossa bateria da CRV da raça gileiteiro é o touro feriado JGVA. Feriado, um touro provado dentro do Programa Nacional do Melhoramento Genético da raça gileiteiro. Um touro com muita estrutura, com a linha de dorso muito forte, uma garupa muito plana. Quando a gente fala de garupa plana, nós estamos relacionados a muita correção de aprumos, tanto de anterior quanto de posterior. Principalmente dos aprumos posteriores. A angulosidade da garupa está relacionada à angulosidade também do jarrete e também da angulação de cascos. Isso está extremamente ligado à sanidade dos cascos dos animais. Touro feriado, um touro que tem uma garupa muito plana, aliado também a pernas e pés de muita qualidade, com uma boa angulação de jarretes e também tanto de visto lateral quanto também de angulação de casco. Um touro é muito indicado que nós temos dentro da nossa bateria tanto para fazer o geleteiro que é uma das principais bases para fazer a raça girolando. Um touro que corrige muito sua angulosidade tanto de jarretes quanto também de cascos e também com a correção de jarretes e cascos a gente corrige o nivelamento da garupa. Garcia, a gente fala muito sobre o nivelamento de garupa, né? Quanto é importante a gente ter uma garupa nivelada. A garupa está extremamente ligada à facilidade de parto e também a sustentação do sistema mamário. Um dos pontos muito fortes que a gente tem dentro da raça de leite tanto do geleteiro quanto também da raça girolando é força de ligamento anterior, ligamento posterior e principalmente ligamento central de um sistema mamário. Então está tudo ligado. Angulosidade de garupa, jarretes, sanidade de casco, tudo interligado também com a qualidade e sustentação do sistema mamário. E falar em sistema mamário e falar em sustentação tem outro grande exemplar da nossa bateria sem dúvida um dos principais touros da raça de leiteiro que também está na tela de vocês que é o grande jogral FIV de Brasília. Jogral segundo colocado aí no ranking nacional da raça de leiteiro o touro com a linhagem muito aberta para a gente trabalhar dentro da raça de leiteiro um touro aí tem 871 quilos para leite quando a gente observa vocês podem observar no vídeo a qualidade do grande jogral tanto de linha de dorso também falando de garupa falando de estrutura também de aprumos anteriores e posteriores de muita fortaleza touro que tem angulação de jarrete muito boa colocação de pernas e pés cascos com angulosidade muito interessante tem um dos pontos muito fortes do jogral além de ser um touro muito provado para a produção de leite é um touro também com a linhagem muito aberta dentro da raça de leiteiro e também um touro que corrige muito a angulosidade da garupa e também aprumos posteriores aprumos posteriores aí como eu falei já do feriado a gente fala de um touro especialista também para correção de pernas e pés e também de sistema mamário está aí tudo muito interligado qualidade de aprumos anteriores e também posteriores principalmente quando a gente fala em força dos seus ligamentos está aqui um dos principais touros da raça de leiteiro para a qualidade de sistema mamário agora na tela de vocês o grande fulminante fulminante um touro um touro com muita estrutura com muita força lenteira com a linha de dor muito forte mas a gente parte para o seu posterior uma garupa muito larga muito comprida com boa planitude e a gente não consegue ter uma garupa com boa planitude com bom nivelamento se a gente não tem boa estrutura de aprumos posteriores está aqui um grande exemplar que passa muito para as suas filhas essa correção dos seus aprumos aprumos posteriores um ponto muito importante nós temos que cada vez mais buscar animais com aprumos posteriores fortes animais que tem essa longevidade nos seus aprumos aí permanecendo por mais tempo dentro do seu rebanho pessoal hoje a gente vai ficando por aqui vocês agora vão ficar com o Delmiro Rodrigues também o Cassiano Péli gerente aí de cortes ebu e também de corte europeu falando aí do assunto muito interessante sobre utilização de touros jovens dentro da pecuária de corte acompanhe conosco todas as quartas-feiras 16h45 aqui no canal do Boi a gente tem nossas redes sociais tanto o Instagram o nosso Facebook também o nosso Youtube acompanhe conosco acompanhe com a gente aqui todas as quartas-feiras e não saia daí que já já o pessoal do corte está vindo aí com um assunto muito interessante para todos vocês garantir uma pecuária mais forte conte com a Central Bela Vista eleita a melhor central de tecnologia pela ABCZ localização privilegiada estrutura montada para garantir o bem-estar animal equipe altamente capacitada investimento em tecnologia para garantir a máxima produção e qualidade de sêmen bovino traga seu touro para a Central Bela Vista é só para você ligadinho aqui no SBA no canal do Boi o programa inseminando resultados o programa da CRV para você onde nós levamos as nossas informações notícias do portfólio da CRV enfim é o nosso programa para vocês e é todas todas as quartas-feiras aqui pelo canal do Boi às 16h45 e todos os dias né Delmiro no nosso canal do Youtube porque terminando aqui nosso episódio ele já estará disponível no nosso canal do Youtube então vai lá se inscreva no nosso canal clique no sininho que toda vez que surgir um novo episódio lá você vai receber uma notificação no seu dispositivo móvel Delmiro Rodrigues muito boa tarde seja bem-vindo ao Inseminando Resultados nessa tarde maravilhosa de quarta-feira Oi Cassiano os amigos nossos estão nos assistindo aí no nosso canal do Boi ou no Youtube porque no Youtube Cassiano vocês vão assistir esse e podem assistir todos os outros anteriores como você disse então levando para vocês informações dados e no mês de dezembro nós estamos com a nossa campanha de 50 anos da CRV então os touros e o portfólio da CRV com até 50% em desconto em bonificação só vou chamar só vou chamar a atenção que não são todos os touros são alguns touros e esses touros estão com estoques limitados então aproveite ou aqui pelos telefones que estão aqui na tela ou pelo seu consultor da CRV que já lhe atende entre em contato com ele e faça bons negócios porque a campanha era de novembro né Delmiro mas como foi um sucesso nós acabamos repetindo ela aqui em dezembro mas não iremos repeti-la ela em janeiro então aproveite porque chegou no final do mês aí acaba e o patrão já falou que não vai ter repeteco a CRV fazendo 50 anos mas quem ganha o presente é o nosso cliente e ele ganhou o nosso presente novembro e vai ganhar um presente de natal com esses descontos imperdíveis alguns dos touros que estavam em novembro Cassiano não tem mais estoque ou foram substituídos por outros touros então nós estamos com a mesma campanha o mesmo perfil mas existe algumas diferenças com a entrada de novos touros nessa campanha de dezembro mas com a mesma qualidade os touros que saíram e os que entraram estão no mesmo nível então pode ficar tranquilo se você não conseguiu comprar no desconto dos 50 por até 50 pode aproveitar agora em dezembro e fazer bons negócios entre em contato com os nossos consultores e quem não é atendido quem não é cliente da CRV como que faz? entre em contato aqui nos nossos telefones vai ligar para nossos atendentes lá em Ribeirão Preto Sertãozinho o pessoal vai te atender com o melhor carinho com o maior cuidado e vai ou direcionar para um consultor da área que vocês estão onde é a fazenda onde é a residência ou eles vão nos atender e vão enviar esse semi no conforto da sua casa então entre em contato conosco o telefone está aqui na nossa tela é só ou tem QR Code? tem também o QR Code então aponta o celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela ele vai aparecer um link clicando no link ele vai direcionar um WhatsApp para o nosso atendente e também vai atender com o carinho que a CRV tem pelo cliente dela e além dos 50 até 50 por até 50 nós estamos no mês especial né Delmiro mês dos touros jovens esse nós decidimos aqui internamente tratar no mês de dezembro na parte do corte do 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 corte do o zebu o europeu falar dos touros né falar de touros jovens por quê? porque é uma uma máxima do nosso do nosso trabalho do nosso dia onde todos os anos touros novos entram no mercado e há sempre muitas dúvidas então a gente vem abordando em cada um dos nossos episódios durante o mês de dezembro o tema touros jovens e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o ganho que você tem quando utiliza o touro jovem né Delmiro porque no episódio anterior nós falamos sobre como que a gente escolhe esse touro e hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre o que esse touro vai promover no seu plantel por que você deve usar o touro jovem né Delmiro? o touro jovem é uma ferramenta extremamente importante que acelera ganho vai acelerar demais o ganho porque a tendência dos touros jovens dentro dos programas quem faz os bons programas de melhoramento quem faz um bom melhoramento genético ele traz um avanço genético da seguinte forma a tendência que nós temos é que os animais jovens sejam os melhores animais dentro do programa isso então utilizando ou está usando o que tem de melhor o que é o melhor aonde que é o calcanhar de aquiles do touro jovem é a segurança de a gente ter na informação agora a gente tem como trazer para a escolha quando a gente traz um touro para dentro do portfólio da CRV diminuir esses riscos que a gente possa ter então de que forma que a gente diminui esses riscos tem N formas para a gente fazer isso né e esse cuidado a gente toma lá no momento da contratação da contratação do touro para vir para a central agora para você que está aí na sua casa está nos ouvindo falar aqui e tem alguma dúvida bom o que eu vou ganhar com esse touro jovem sendo que eu não conheço histórico dele eu não sei como ele é de fertilidade eu não sei como ele é de produção eu não sei basicamente nada dele bom primeiro que ele vem com o respaldo da CRV né Delmiro esse é o primeiro segurança que nós queremos transmitir para você o primeiro ganho que você vai ter utilizando todo jovem porque nós fomos nas principais fazendas produtoras de genética do Brasil com as diversas ferramentas disponíveis selecionamos esses animais e trazemos para você para você utilizar por quê? porque os ganhos oriundos do touro jovem são vários mas o principal e acho que talvez o mais importante né Delmiro é porque ele vai reduzir o intervalo entre gerações o simples fato dele diminuir esse intervalo ele vai promover um ganho genético substancial no seu rebanho então esse simples fato de você diminuir a idade média do seu plantel lhe proporcionará um ganho genético que vai melhorar o mérito genético total do seu rebanho então não tem por que você não utilizar o touro jovem por quê? porque ele vai melhorar em ganho de peso ele vai melhorar fertilidade ele vai melhorar longevidade ele vai melhorar rendimento Delmiro me ajuda aí todas as características de carcaça todas as características de ganho de peso estão inseridas dentro desse contexto de melhoria dentro do plantel que utiliza os touros jovens e com o touro velho consagrado vai melhorar? vai com certeza só que o ganho não é tão grande quando expressivo quando você utiliza um touro jovem é por isso que dentro dos projetos e nos programas de melhoramento a tendência dos touros os top 10 os melhores índices normalmente são dos touros mais jovens do programa exatamente por causa disso e por isso que nós estamos aqui pra que? pra que você tenha essa informação e possa e passe a utilizar essa genética de ponta essa genética dos touros jovens que vai agregar eu costumo brincar né Delmiro que uma palheta de sêmen tem tanta tecnologia quanto um desses celulares dos mais modernos porque você vai levar muita tecnologia através da inseminação artificial através de uma palheta de sêmen através do inseminando resultados então aproveite esse mês nosso dos touros jovens se você tem alguma dúvida também em relação aos touros jovens pode mandar sua pergunta que nós iremos apresentar o nosso ponto de vista e trazer as informações de literatura sobre o assunto pra que você não tenha mais dúvidas e ganhe mais dinheiro assim como vai ganhar dinheiro né Delmiro quem trabalhar com touros da bateria da CRV como por exemplo o Invicto o que você me deu o Invicto é um touro desses touros jovens que foram pinçados dentro da seleção do canchim e que trouxemos pra CRV é um touro que dá muita segurança desde o programa de melhoramento com uma prova muito consistente pra desempenho pra ganho de peso mas ele foi medalha de prata na nossa na prova de ganho de peso que foi rodada aqui no IZ e dentro dessa avaliação ele se consagrou como o segundo melhor índice de CAR dentro do programa então você tem aí um touro que tem grande eficiência alimentar tem um é se destacou dentro da sua geração pra essa característica e traz dentro da avaliação além disso excelente ganho de peso então você tem aí na tela vocês estão assistindo e estão vendo o nosso grande Invicto ele que é um touro que é top 5% pra desmama cassiano e top 7% pra sobreano ele ganha peso tanto pra desmama quanto pra sobreano Invicto por ser uma raça do canxinho que é uma raça sintética ele tem alguns atributos interessantes e uma indicação muito forte pra quem tá querendo utilizar e quer ganho de peso e quer fazer o tricross então pode ser utilizado pode ser trabalhado tranquilamente dentro dos projetos de tricross quem busca bezerro pesado na desmama assim como carcaças pesadas no abate lá no índice final ele também pode ser indicado e tem uma característica interessante Cassiano pra quem nos projetos também de raça pura quem é criador de canxinho é uma excelente opção ele é um touro que tem dentre essas qualidades na idade a primeira parte é um top 15 e um top 14 pra maternal então dentro do canxinho além do seu desempenho de ganho de peso você tem a característica maternal muito forte nele então você quer segurar as fêmeas quer segurar dentro do projeto de raça pura ele que foi um touro de destaque dentro da sua safra tá aí disponível pra vocês ele que é filho do marino que é um touro também que pertenceu aqui a CRV ótimo você também tem uns touro bala aí uns trem um diamante bruto pra ser lapidado e esse tema eu acho que nós fomos muito felizes na escolha em abordar porque nós estamos no período de estação de monta num ano atípico onde se vendeu muito semi e os principais touros os medalhões todos estão com fila de espera então a gente abordar esse tema dos touros jovens é muito oportuno porque ainda a estação de monta tá acontecendo então quem ainda não adquiriu genética tem essa oportunidade de utilizar um touro jovem como é o Pactual o CA que eu vou pedir pra pôr na tela agora esse jovem reprodutor lá da Catayama pecuária Catayama que é um grande parceiro de um grande fornecedor de genética aqui pra CRV é um milho que você conhece muito bem e que tem um trabalho muito sério e rigoroso lá conduzido pelo Otávio pelo Márcio Ribeiro grande abraço pro Márcio para o Otávio grandes amigos aí de longa data assessorados lá também pelo doutor Vitor Pedrosa que é parceiraço da CRV isso aí então eles produziram lá nessa safra alguns animais de destaque e um que nos chamou a atenção e veio por esse motivo pro nosso portfólio é o Pactual CA ele que é filho de rei atolo portanto traz aí o sangue da genética aditiva e numa linha baixa ele é gânglio com avesso da Bela gânglio que foi um touro que marcou época dentro do criatório da Catayama e assim a gente espera que o Pactual também siga um caminho semelhante ao seu avô materno ele que é dono de uma avaliação genética muito equilibrada sendo destaque aí para as características de crescimento tanto a desmama quanto no pós-desmame características reprodutivas também ele é muito forte Delmiro seja na longevidade seja na precocidade em fertilidade ele fez gabarito à prova ou seja vai imprimir fertilidade no seu plantel e tem também o rendimento de carcaça nesse pacote que é o Pactual CA portanto nós estamos aqui falando de um touro que vai atender os criadores que vão produzir bezerros aqueles bezerros que vão ser destinados vendidos na desmama por exemplo Delmiro então o criador ele vai vender aqueles bezerros atende bem essa clientela quem está buscando isso ele vai ter uma bezerrada com um bom desempenho até desmama para quem vai fazer o ciclo completo que vai engordar esses animais vai ter alto desempenho com alto rendimento no frigorífico e esse criador provavelmente seja ele vendendo os bezerros na desmama ou fazendo o ciclo completo ele precisa das fêmeas de reposição e as filhas do Pactual CA serão excelentes mães tanto pelas suas avaliações como pelo pedigree muito forte que nos dá essa segurança então fica aí uma dica de um touro muito importante um touro que vai agregar no seu sistema que é o Pactual CA e eu só queria fazer um lembreto aqui você que está nos assistindo vai lá no nosso Instagram o arroba CRV Brasil nos acompanhe por lá que tem sempre novidade no Instagram da CRV viu Delmiro é fica ligado lá porque quem está ligado sempre entra as informações primeiro sempre tem uma novidade as campanhas as promoções está tudo lá e a gente vai poder demonstrar para vocês vamos falar sempre desses touros importantes que estão no nosso portfólio e vamos falar de mais um agora um touro que nós lançamos e um touro assim como invicto Cassiano também um campeão de prova de eficiência alimentar que é o Capital um touro Capital um touro que cada vez que eu vou lá na Bela Vista e a gente está lá revendo os touros como é um touro jovem ele está em crescimento claro e cada vez ele está mais bonito Cassiano um touro comprido muito profundo comprimento de bacia um touro que tem forças muito fortes para volume de musculatura então ele tem atributos diversos para quem quer fazer bezerro na desmama eu quero vender bezerro na desmama Capital é um excelente opção para fazer isso ótimo porque além de todas as características que nós estamos falando aqui a gente pode aí falar de desempenho que ele tem para ganho de peso um touro que foi um dos melhores touros para eficiência alimentar e vocês vendo na tela aí vocês podem ver toda a sua força do touro um touro que tem ele é neto de um grande touro chamado Final Answer Final Answer talvez um dos mais importantes da raça Amos um dos touros mais influentes de todos os tempos esses dias eu estava vendo a lista dos touros mais influentes nos Estados Unidos ele está nessa lista dos top 10 Connolly Capitalist que é o pai dele um touro muito importante também ele que é top 10% para peso de desmama continua ganhando excelente peso no Sobreano tem boa capacidade de deposição de gordura um touro que é top 3 para EGS então quando a gente fala que ele é top 3 para EGS para capacidade de colocar gordura subcutânea com bastante facilidade e EP8 ele é top 8 que é aquela gordura de picanha me dá todas as características de um touro que vai ter muita precocidade podendo ser utilizado também em sistemas semi-intensivos você que não precisa obrigatoriamente ele tem uma capacidade de deposição de gordura muito boa então para você que está engordando o boi matando o boi e o figurino que está lá está reclamando da cobertura o Capital é um touro que vai agregar na sua parte genética nos seus filhos como touros e animais bons para depositar gordura nosso cliente vai ter que fazer a parte dele com a parte alimentar etc não é só isso que vai resolver os problemas mas é utilizando um touro como ele vai minimizar e vai potencializar quando der condição para esses animais em depositar gordura informação também muito importante que é ele é top 14 cassiano para aol está entre uma característica também para deposição de musculatura e aí rendimento de carcaça opção excelente para quem quer fazer bezerro e vender na desmama está aí o Capital um importante touro da CRV um touro jovem com todos os cuidados tomados na hora de trazer ele para dentro do nosso portfólio muito importante ressaltar isso porque tem já abordamos isso no episódio anterior então você que não assistiu corre lá no nosso canal do Youtube e assiste o episódio anterior do programa também terminando resultados que nós falamos aí como que é o processo para escolher os touros jovens da CRV é isso aí e na sequência vou aproveitar aqui pedir na tela o CFM Guinness que é também um touro jovem um touro da safra também da safra 2018 que passou a integrar o nosso portfólio no ano 2020 Delmiro ele que foi identificado lá dentro dos touros do mega leilão CFM ele não era um dos touros de destaque mas era um touro que estava lá no leilão e chamou a atenção e aí um grande amigo Luiz Fernando Boveda falou Cassiano esse touro é muito bom fica de olho nesse touro e eu falei então vamos comprar ele e aí vamos e aí compramos ele num condomínio Luiz Fernando Boveda Fazenda Maragogi PCRV então está aí na tela o CFM Guinness ele que é da linhagem descende aí da linhagem do importante CFM Minério um touro que foi muito utilizado dentro da CFM que tinha muita consistência e descende então o CFM Guinness descende da linhagem do CFM Minério um touro que tem uma régua de débitos muito correta sendo aí peso de esmama top meio materno top 1 peso sobreano top meio ou seja para você que quer produzir animais de alto desempenho pode trabalhar tranquilamente com o CFM Guinness agora se você quer fertilidade para as suas matrizes e quer também precocidade aí ele fica ainda melhor por quê? porque tem altas débitos de perímetro escrotal ou seja fertilidade com alta probabilidade de PNES precoce ou seja um touro que tem uma versatilidade como principal marca por quê? porque ele vai encurtar ciclo de produção vai produzir machos e fêmeas de alto desempenho e quando a gente fala desempenho nós estamos tratando especificamente de ganho de peso mas um ganho de peso com boa distribuição pela carcaça trazendo junto também a precocidade e a fertilidade que são características marcantes e importantes para quem precisa reter as suas fêmeas precisa reter as suas fêmeas para produzir aquelas matrizes que serão as futuras mães do seu plantel então o CFM Guinness é uma grande opção para quem tem quem quer essa essa versatilidade e sabe Delmirão uma característica do portfólio de Zebu da série V essa 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 marca do touro ter essa versatilidade ele desempenha bem quando a gente está olhando para o lado dos machos mas tem um lado de fêmea de produção de boas fêmeas muito forte porque a gente sabe que a grande parte das vacas das matrizes no Brasil elas são das raças elas são da raça nelore ou aneloradas e elas são muito boas mães e inclusive para quem quer trabalhar com cruzamento industrial então você que está nos acompanhando que trabalha com nelore ou mesmo você que faz cruzamento industrial mas precisa de boas fêmeas fica aí a dica do CFM Guinness ele vai fazer uma boa base de matriz e falando em novidade de touro jovem nós vamos falar de uma raça nova agora que nós estávamos falando no outro episódio da semana passada sobre a demanda de mercado que é isso que faz com que nós vamos buscar determinado tipo todo para cada sistema e aí surgiu a situação de uma raça nova no Brasil chamada ultra black ultra black muito bem a CRV já tem um touro ultra black não é qualquer touro ultra black porque é o touro número um do Brasil você aí que quer utilizar ultra black já ouviu falar do ultra black ou vai ou ainda não ouviu nós vamos tentar explicar aqui rapidamente o que é ultra black claro tá aí o Viking esse touro que é um touro importante dentro da raça touro que é o número um no programa natura touro com melhor índice de avaliação dentro do programa natura não é à toa que ele está dentro da CRV por ter vários desses atributos um touro que tem que é top 1% para as características de desmama para sobreano para índice de carcaça ele tem todos esses atributos importantes para chegar a ser o número 1 da raça ultra black no Brasil o que é ultra black? o que é ultra black? ultra black no Brasil é uma raça foi desenvolvida uma raça sintética do cruzamento do brangos e o ângus onde ele chega a atingir em torno de 82% de sangue de ângus e os outros 18% é de uma raça taurina vai ser um zebu um zebuíno uma raça zebuíno então ou vai ser um brama ou um nelóreo dependendo da origem são as duas as duas aças utilizadas e aí essa raça ultra black utilizada com 82% de sangue ele vai trazer algumas características importantes sendo ela uma das principais que é a qualidade de carne então nos projetos que estão buscando qualidade de carcaça o ultra black ele entra igual a uma luva porque no cruzamento do ultra black nós indicamos para fazer sobre meio sangue na F1 é para essa função que existe a gente usar o semi do ultra black é para usar na F1 esse grau de sangue do cruzamento ele vai se colocar em torno de 66 quase 67% de sangue angus que é o grau de sangue do 5 oitavo mais ou menos então esse resultado te dá muita consistência te dá uma grande padronização na produção e qualidade de carne que é a principal marca então está aí na tela o nosso touro viking para vocês podem ver que é um touro extremamente jovem jovem mas já com semi disponível então só para a gente recapitular entre as suas caridades ele tem excelente precocidade de acabamento Cassiano ele é top 1% tanto para IGS quanto para QP8 que é a capacidade de deposição de gordura subcutânea na área de costela e a IP8 que é a de picanha claro e o marmoreio que ele é top 12% extraordinária avaliação tanto para IGS quanto para marmoreio o que dá ele índice de carcaça de top 1% touro que tem desempenho excepcional tanto na desmama quanto no sobreano e tem uma avaliação importante para quem quer utilizar que é na avaliação de raça ele é top 3% então ele tem um índice racial muito importante para quem é criador de ultra black está começando o trabalho de ultra black esse é um touro que dá para ser utilizado com muita tranquilidade touro que tem um índice de adaptação o índice dele é de top 4% então você que está buscando nesse cruzamento o animal que também é bem adaptado ao meio você vai encontrar no nosso touro no Viking esse touro importante um touro que veio lá do do Salvador nosso amigo Salvador um grande abraço Salvador pela oportunidade de poder trazer esse touro para a CRV lá da Cia Azul lá no Rio Grande do Sul ótimo excelente opção e essa raça ela vem ganhando mais espaço né Delmiro vem ganhando ano a ano vem ganhando espaço dentro do mercado ótimo ótimo bom e na sequência aqui vamos trazer mais um touro Nelore mais um touro zebuíno do corte zebu que é o Hein Harvard da genética aditiva mais um jovem reprodutor e também da safra 2018 que passou a integrar nossa bateria no ano de 2020 e que já tem doses à venda disponível e já vem sendo bastante utilizado o Hein Harvard que é oriundo lá da genética aditiva que é um grande importantíssimo criatório criatório de Nelore aqui no Brasil lá no Mato Grosso do Sul a genética aditiva ele que é filho de Hein Vóculo que é um touro que tem inúmeros filhos em central e em centrais e ele é um belíssimo filho de Hein Vóculo numa vaca que vai a Hein Armador com o Hein O Pônico ou seja Armador é chovendo molhado o Pônico um baita touro então nós temos um pedigree consolidado e consagrado que nos dá muita segurança para trabalhar com o Hein Harvard a palavra para sintetizar o Hein Harvard e Delmiro talvez seria o equilíbrio porque ele tem um equilíbrio nas suas depths muito interessante seja na fase de desmama seja no pós desmame esse equilíbrio é muito importante e interessante porque porque vai nos promover vai nos trazer animais que ele é um animal que nos dá segurança para trabalhar porque porque tem esse equilíbrio tanto para quem quer produzir animais para desmama quanto quem quer produzir boas matrizes e um dos grandes pontos que o Hein Harvard tem Delmiro e que eu queria chamar a atenção aqui é a altabilidade maternal das suas filhas então quando a gente fala que ele vai produzir bons animais com ganho de peso com desempenho nós estamos olhando para esse boi que vai para o frigorífico daqui dois anos três anos mas nós temos as fêmeas que ficarão na fazenda por muitos anos produzindo e nós precisamos que ela fique e para isso ela tem que ser uma boa mãe ela tem que ter fertilidade que é o que o Hein Harvard transmite e elas precisam produzir bastante leite seja para amamentar uma cria de Nelore ou de Zebul seja para amamentar uma cria de um taurino então o Hein Harvard fica aí como uma grande opção dentre os touros jovens da bateria da CRV nesse mês especial né Delmiro nesse mês de dezembro que é o mês dos touros jovens aqui no Inseminando Resultados então você que está nos acompanhando se tiver não tiver assistido os episódios iniciais vá lá no nosso Youtube tem todos os programas do Inseminando Resultados lá e você pode pegar e aproveitar o final de semana que já está chegando e maratonar e assistir todos os nossos programas é isso aí então fica aqui a nossa dica um muito obrigado e é sempre às quartas-feiras aqui pelo SBA às 16h45 o Inseminando Resultados né Delmiro é isso aí é sempre um prazer poder estar falando com vocês levando o que tem de melhor na CRV no seu portfólio obrigado e é tozada e é é e Legenda Adriana Zanotto